Na sala da Comissão de Constituição e Justiça, houve as discussões e aprovação dos projetos que tramitavam em várias comissões. Na verdade, houve um enxugamento das pautas pendentes para que os deputados possam ter fôlego e votar a Lei de Diretrizes Orçamentária 2020 e, posteriormente, vir o recesso do Legislativo Piauiense. Após uma longa discussão, a mensagem número 13 do Governo do Estado, que autoriza o Executivo a alienar imóveis, foi aprovada na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica, com emenda apresentada pelo relator, o deputado Nerinho, do PT. O objetivo do projeto é destinar recursos para o Fundo da Previdência do Estado. Nós tivemos o cuidado nesse projeto, quando veio para cá, a princípio eram 57 imóveis. Nós falamos com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Administração, para que esses imóveis só fossem colocados agora, os que verdadeiramente estivessem em condições legais, para que pudessem ter alienação. Alienação não é só a venda, alienação pode ser concessão, pode ser sessão, pode ser tudo isso. Então, por causa disso, o projeto está voltando para a Comissão de Constituição e Justiça para apreciar essa diminuição de imóveis. Eram 57, ficaram agora só em 37 imóveis. O governo teve o cuidado para que todos esses imóveis agora estivessem aptos a ter a sua alienação. Não é venda, é alienação. A deputada Tereza Brito pediu vista conjunta, mas a solicitação foi negada após uma votação. Tereza Brito afirmou que o projeto é inconstitucional, devido à falta de um georreferenciamento dos imóveis e a necessidade de avaliação. Essa questão na infraestrutura, eles fizeram uma emenda ao projeto, reduziram de 56 para 37, retiraram a parte desses imóveis, mas essa emenda não deu nem para se saber o que tem de teor nela. Então, não dá para se dar um aval em branco para o governador se a gente não tem essa confiança no que acontece no estado do Piauí. Entre as demais mensagens que foram aprovadas, está o pedido de licença do governador Wellington Dias para uma viagem internacional à China em busca de investimentos dos empresários chineses.